Música Oi oi gente, mais um estúdio vlog aqui no canal E se você já gosta desse tipo de vídeo Caiu no nosso canal de paraquedas E quer saber de tudo que vai acontecer nesse vídeo Não perde tempo, já deixe seu like Se inscreva aqui no nosso canal Amor por papelaria com a Estéia e Débora Ative o sininho das notificações Pra você ficar por dentro de toda a diversão E não perder nenhum vídeo Que isso é de extrema importância E não esquecendo de compartilhar com todos os seus amigos Que eu sei que vocês vão amar E também comentem aqui embaixo Do vídeo Ideias de vídeos para fazermos aqui no canal Com muito amor e carinho Então é isso, bora pro vídeo O assunto de hoje vai ser reprodução humana De ciências, a gente já está no capítulo 10 Porque Vai ser um estúdio vlog de prova Gente, então Eu vou fazer um resumo, né Pra começar o capítulo da prova Eu já fiz dois resumos de ciências E agora eu vou fazer esse Com vocês Então bora lá Então pessoal Como vocês podem ver Meu título ficou pronto Pra começar o resumo Sobre reprodução humana Eu sinceramente amei Ficou uma fofura Então acompanhem E continue acompanhando o vídeo Pois agora eu estarei fazendo algumas flechas Alguns detalhes Aqui no meu resumo de reprodução humana Então bora lá Enfim gente Já terminei o resumo pra vocês Talvez vocês já vejam Que o vídeo foi muito curto Mas é pra não ficar enjoativo Para vocês assistindo o vídeo Então foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça Dá o like Se inscreve Ative o sininho Compartilha com todos os seus amigos E não se esqueça De comentar aqui embaixo Então foi isso Um super beijo Até os próximos vídeos E tchau 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 Tchau